Música Nossa papai, até que enfim chegamos. Eu estava muito ansiosa. Esse parque é muito legal. É muito legal mesmo, né Peppa? Vamos nos divertir muito. Eu quero ir naquele carrinho. Peppa, aquilo ali é uma montanha russa. Você tem coragem mesmo? Ai meu Deus, eu tenho sim papai. Papai, eu também quero ir. Tem certeza George? Eu tenho, eu tenho, eu quero. Então vamos George, eu e você. Eu não tenho muita coragem para fazer isso. Eles são muito corajosos. Enquanto isso, eu vou comer um lanchinho. Peppa, você tem coragem? Nós vamos mesmo? Nós vamos sim George. Eu tenho coragem. Você não tem? Ai, eu não sei. Mas eu vou, eu vou. Já que você não tem muita coragem, eu vou primeiro, tá? Tudo bem Peppa, eu vou te ver daqui de baixo. Tá bom então, vamos lá. Vai lá Peppa, boa sorte. Cuidado hein. Tá bom papai, obrigada. Vou sim. Ai meu Deus, estou com muito medo. Acho que eu não devia ter feito isso. Ai caralho, porque agora está chegando muito perto. Não! Ai! Ai que medo! E aí Peppa, como foi? Foi muito divertido mamãe. Eu adorei. Boa sorte George. Toma bastante cuidado. Tudo bem mamãe. Estou muito animado. Estou muito animado mesmo. Uhul, é muito legal. Ai, estou com muito medo. Estou com muito medo. Uhul. Papai, eu quero ir nesse brinquedo também. Tudo bem Peppa, podem ir você e George. Mas depois nós vamos embora, tudo bem? Poxa papai, queria ficar mais um pouquinho. Não, porque já está ficando tarde. Você escolhe, quer ir no brinquedo? Tá, eu quero. Eu também papai Pig. Eu aceito ir embora depois, porque já estou faminto. Uhul! Que tal? Muito legal! Vai de calo! De novo, de novo! Quero mais uma vez! Papai Pig, foi uma ótima ideia termos trazido as crianças nesse parque. Você não achou? Pois é mamãe. Eles adoraram. A gente tem que levar eles para sair assim todo final de semana. É verdade, eu concordo. Também me diverti muito e comi uma coxinha muito gostosa. Hahaha! Eu vi no jornal do meu trabalho que semana que vem vai ter um desfile de dinossauros. E o George ama dinossauros. O que acha mamãe? Hum, nós podemos levar ele. Boa ideia. Vamos sim. Mamãe Pig, vou chamar as crianças para a gente ir embora. Tá bom, papai Pig. Vem, Peppa. Vem, George. Vocês já brincaram muito. Agora é hora de ir. Poxa! Vamos, George! Vamos, Peppa. Tchau, parque! Tchau, parquinho! Nossa, Juliana. Caramba, você está vomitando muito. Deixa eu te ajudar. Sobre o seu...